Terminou hoje em Indaiatuba, interior de São Paulo, a edição de número 86 da Assembleia dos Bispos do Regional Suum da CNBB. Entre os temas discutidos, está a preparação para o Ano Santo, convocado pelo Papa Francisco. Cerca de 50 bispos de 36 dioceses e 6 arquidioceses do Estado de São Paulo, além de lideranças pastorais, participaram da Assembleia do Regional Suum da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O evento, realizado no Mosteiro Itaici, teve início na terça e foi encerrado nesta quinta-feira. Entre os temas da ação evangelizadora que foram discutidos, estão a teologia do domínio, que trata da relação entre fé e política, o jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança, e o andamento do Sínodo dos Bispos, iniciado em 2023 e que terá a Assembleia Geral em outubro deste ano. O arcebispo de Sorocaba e presidente do Regional Suum, Dom Júlio Endi Acamini, destacou o compromisso do episcopado paulista. É uma reflexão importante sobre a realidade em que nós agimos, onde nós trabalhamos na evangelização e também algumas deliberações, algumas decisões que tivemos que tomar também como bispos. principalmente nossa opção missionária, nossa opção pelos mais pobres, nossa opção por uma evangelização profundamente ancorada no evangelho e no mistério de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.